Olá e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Engenharia e Inovação. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vladimir Araújo e eu já faço o convite para você clicar na inscrição se você ainda não for inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação e vir comigo para a jornada de hoje. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer a integração entre o Revit e o Navisworks utilizando o Dymo. Espera aí Vladimir, naqueles seus outros vídeos de design generativo com o Dymo, você falou que ele não se integrava com o Navisworks e não integra mesmo. Mas o Navisworks trabalha muito bem com os arquivos do Revit. Então o que nós vamos fazer? Preparar o nosso Revit para trabalhar com o Navisworks. Ou seja, eu já vou agilizar aqui a criação dos search sets, que vai facilitar muito a seleção dos nossos objetos lá, para a criação da simulação 4D, ou seja, do nosso planejamento para a simulação construtiva. Para isso, o que eu vou fazer? Vou clicar no meu reprodutor do Dymo. Ele já vai abrir aqui para mim a rotina dos portos search sets. Eu vou então selecionar aqui o elemento no Revit. Aí ele me pergunta se eu quero sobrescrever ou não esse arquivo do Revit a cada vez que eu der um play. E aí ele vai salvar esse search set para mim. No nosso caso aqui, só para exemplificar, eu vou selecionar um dos elementos, por exemplo, essa parede. Vou até pedir para ele selecionar todos os elementos unidos. E vou dar um play na minha rotina. Agora o que acontece? Lá no meu Navisworks, eu já tenho esse modelo. Deixa eu fechar o meu reprodutor do Dymo. Pronto. E aí vocês podem ver que a gente não tem nada aqui, não tem nenhum set, não tem nenhum search set, nada do tipo, ok? Só que eu posso importar esses search sets. O que eu vou fazer na importação desses search sets, então? Pegar esse arquivo que ele salvou lá para mim. E pronto. Está aqui. Com isso, o que eu posso fazer? Um milhão de coisas. A gente pode trabalhar o Quantification, a gente pode trabalhar o Class Detection, a gente pode trabalhar o nosso Selection Spectrum para poder fazer a extração das informações e enviar para o Power BI, enfim. É muita coisa que a gente pode fazer só com essa parte de automação aqui. Está legal? Automaticamente, então, ele já cria o meu search set aqui. Ok? Bom, se você quiser saber mais, então, clica aí, tem um link para o site aí. Tem um link lá que vai te levar para o nosso repositório. Está legal? Um abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.